Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Saúde em Forma. Eu sou a Suelen Dutre, nós vamos juntos rumo à sua melhor versão. Por aqui, muito bate-papo, muito treino consciente e dica para que você possa, a cada dia, estar mais saudável. Vamos juntos! Para iniciar nosso bate-papo de hoje, eu tenho uma pergunta para você. Como são as suas manhãs? Você tem uma rotina matinal? Ou você acorda naquele desespero, correndo, sempre atrasado? Deixa eu te contar? Os cinco primeiros minutos do seu dia são determinantes para os resultados que você vai ter naquele dia. Acompanha comigo. Eu acordo, aí bota no soneca, durmo de novo. Aí acordo, bota no soneca, durmo de novo. Ao final, eu vou levantar o quê? Atrasado. Corro para o banho. Já começo. Saí correndo para lá, saí correndo para cá, não consigo tomar café, vrogo para o trânsito, me aborreço. Por quê? Porque eu já estou atrasado, já estou sem fôlego, chego no trabalho, mal-humorado, não é verdade? Se identificou com alguma parte desse processo? Pois é. Agora me conta, qual a probabilidade do restante do seu dia ser tumultuado, conturbado, depois dessa correria, depois de você chegar esbaforido no trabalho? É grande a possibilidade. Agora vamos olhar uma outra rotina de acordar? Você levantou, você não ativou o soneca, levantou na hora certa, tomou seu banho, movimentou o seu corpo, fez uma atividade física, pelo menos 10 minutos, tomou seu café, saiu com tranquilidade para o trabalho, não pegou trânsito. Como você vai chegar lá? Vai chegar diferente? Você acredita que sua energia vai estar diferente? Exatamente. E isso vai fazer com que os seus resultados sejam diferentes também. E você conseguiu sentir a diferença, não conseguiu? Então, para você ter bons resultados, para você estar saudável, para você estar bem, para você ter energia, é fundamental que você tenha uma rotina matinal, uma rotina ao acordar. Essa semana conversamos sobre a rotina do sono. E agora, rotina matinal, fundamental para que você tenha qualidade de vida. Então, ó, papel, caneta da mão, começa a desenhar, vamos juntos! Pronto para gerar energia no seu corpo? Super treino elaborado pela educadora física, Suelen Bequiceio, especialmente para você, para mim. Vamos treinar juntos? Bora! Vamos fazer quatro exercícios, 14 repetições. O primeiro, ó, calcanhar no rumbum. O segundo, agachamento. Lembra, conecta com o seu corpo. O terceiro, vamos lá, mão no ombro, na flexão. Ó, parta, fica no chão e, ó, gira a tronca. Abdômen, vamos fortalecer o abdômen? Pega a água. Bora, lembrando, 14 repetições. Foi! Muito bom, vou para o agachamento. Desconeca o seu corpo. O seu ritmo. Muito bom, muito bom, prepara. Boa, ficou. Muito bom, está aquecendo. Vamos. Vamos para mais um. Foi! Boa! Segura! Poneca o seu corpo. Vamos. Desconeca. Foi! Desconeca. Respirar. Não esquece de respirar. São 14. Boa! 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 Agora, forte, vamos. Cortar o seu abdômen. No abdômen. Não esquece de respirar. Vamos. Seu abdômen. Três, dois, um. Vamos. Muito bom. Vamos. Respira. Foi. Respira. Não desiste. Vamos. Muito bom. Conecta. Conecta com o seu corpo. Sente o seu corpo. Sente a energia. Muito bom. Foi. Vamos embora. Mais na metade. Respira. Respira. Prepara. Foi. Boa. Não desiste. Muito bom. Respira. Vai. São quatorze. No seu ritmo. Muito bom. Sente o seu corpo. Conecta com você. Muito bom. Vamos. Vamos. Foi. Muito bom, vamos Faz um round Respira Foi Você consegue Não desiste Boa Vamos lá Foi Respira Muito bom Eu tô com você, Val Muito bom Bora Não desiste Respira 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 e volta Muito bom Tá quase Tá quase acabando Segura É o último Respira Tá sentindo? Tá sentindo a energia do seu corpo? Conecta com você Vamos Muito bom Muito bom Não desiste Segura Vamos Boa Vamos É o último Vai Não desiste Insiste Insiste Tá acabando Segura Muito bom Eu tô com você, Val Boa Foi Muito bom Tá acabando Segura Segura mais um pouquinho Ó Conecta Foi Energizado Pronto Pronto pra viver o melhor dia da sua vida Vamos juntos Super dica de nutrição de hoje Falamos sobre a importância de uma rotina matinal E dentro dessa rotina matinal O café da manhã é fundamental E não é só sobre comer É sobre o que comer É sobre você nutrir o seu corpo Então ó Três dicas de alimentos super nutritivos Que vão garantir energia pro seu dia Primeiro escolha sempre uma fruta Fruta cheia de nutrientes Antioxidantes Fundamental pro funcionamento do seu corpo Você vai precisar de energia Já pensou na aveia? Farinha de aveia Farela de aveia Super versátil Pode colocar na fruta Pode colocar nos ovos Vai garantir saciedade e energia pra sua manhã E pra fechar Uma fonte de proteína saudável Faz parte do café da manhã da grande maioria dos brasileiros A gente ama um ovinho mexido Super café da manhã, né? Lembra? O nosso lema Descascar ao invés de desembrulhar Priorize sempre produtos naturais Essa foi uma super dica Mas lembra? Tem que fazer sentido pra você Vamos juntos? E aí Reg показa a você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma